Música Fala galerinha de Youtube, beleza? TG é o Outcraft aqui, mais um vídeo E seguinte mano, como vocês podem ver, eu estou aqui novamente no Skyrim Games né E hoje galera, eu vou trazer aqui pra vocês mais uma parte aqui da Skyrim aqui no canal E seguinte mano, como vocês podem ver, eu estou aqui novamente com aquele mod galera Aquele famoso mod aí que fez eu ser banido aqui do servidor e tal Que é o Old Animation galera E seguinte velho, como vocês podem ver, eu estou com outra conta aqui, tá ligado? Só pra evitar de tomar um ban aqui no servidor e tal, tá mano? Eu só estou trazendo esse mod aqui pra você porque eu soube que ele foi liberado aqui no servidor e tal Ele e também o Lab Mod né velho, só algumas funções deles que não foi liberado aqui Mas como eu não quero correr o risco né, estou aqui com outra conta né velho Que se for deles banir ou algo do tipo assim, eles banem essa aqui mesmo, beleza? Porque eles não vão poder banir minha conta principal porque eu não estou jogando aqui com a conta principal, é claro né cara Mas eu creio que eles vão banir não né, porque eles falaram agora que é permitido no servidor Então tá de boa né cara E seguinte, esse mod aqui basicamente adiciona as animações do Minecraft 1.7 na 1.8, tá ligado? Tipo assim, tipo esse aqui ó, hit block e tal galera Pra quem não sabe o que é hit block, é aquele que você, quando você pega a espada, a espada fica meio que indo pra cima e pra trás né Quando você clica, dá double click né, fica clicando nos dois botões aqui de uma vez do seu mouse e tal Mas mano, é muito da hora, muito legal velho E antigamente os caras não consideravam hack porque pensavam que ele alterava as configurações da 1.8, tá ligado? Achava que o pessoal que usava esse mod aqui, tinha mais vantagem sobre os players da 1.8 mano Porque na 1.8 tem o limite de hit agora né e tal, acho que o cara fala aí E não é nada disso velho, no próprio site aqui do criador né, fala que ele altera só visualmente mano Não altera nada em questões assim, técnicas de jogo e tal Eu não vou ter vantagem assim sobre o outro jogador e tal mano, até porque esse aqui não é hack, beleza? E é isso né cara, esse mod aqui foi liberado aqui do servidor A única coisa é que ele não foi liberado aqui no servidor desse mod mano, é esse aqui ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês ó, tá ligado? Esse aqui ó, o toggle sneak e o toggle print galera Se vocês quiserem esse mod aqui, eu vou deixar ele aqui na descrição Mas galera, sério velho, de jeito nenhum você ative esses dois aqui, tá ligado? Porque esse aqui, esses dois aqui ainda é considerado hack velho Aqui no servidor e tal, os próprios donos do servidor né, os master Falaram no twitter que você pode até usar o mod Mas você não pode de jeito nenhum ativar esse aqui ó Que é o toggle sneak e o toggle print galera Porque mesmo assim eles ainda são considerados hackers, tá ligado? E se você for pego usando ele, você pode tomar um ban gostoso Basicamente é isso né manos E é isso tá cara, pode ficar tranquilo galera Que esse mod aqui agora tá liberado né Esse aqui o lab mod também mano e tal Só o que não tá liberado são aquelas configurações ali que eu mostrei pra você, beleza? E só bora né filhão Mas já que eu não quero arriscar né, eu vou jogar aqui com essa conta aqui fake mesmo Beleza mano? Só pra ter né, o máximo de segurança né velho Vai que sei lá né cara Agora eu tô até com medo de colocar qualquer mod lá naquela conta né Na fake do TG e tal, acho que tá com tag youtuber galera Pra quem não sabe eu perdi minha conta né, TG Walker Porque me acusaram né, de usar o Old Animation Tales Quando ele era proibido manos E enfim, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição tá Que eu, onde eu conto né, certinho Sobre o banimento e tal Se você quiser assistir que eu não vou falar nesse vídeo aqui não, beleza? Senão vai ficar muito longo E só bora entrar aqui em umas partidas mano Que eu já falei demais Beleza mano, esquema aqui no mapa Morpheus velho Seguinte ó, vamos ativar todos esses mods aqui Que agora a gente pode né filhão Não é mais proibido o mod no servidor Então tá de boa velho Seguinte mano, realmente se essas animações aqui da 1.7 são bem da hora e bem legais tá cara Caso você queira né, sei lá Jogar com as animações aqui do Minecraft no Né, na versão 1.8 aqui no servidor né Porque servidor aqui não tem pra 1.7 velho É só você baixar esse mod aqui tá Lembrando que ele vai alterar só visualmente aqui mano As animações e tal O limite de hit ainda são da 1.8 né e tal Não tem nenhuma diferença velho Porque senão esse aqui seria um hack né Aí não seria muito good Aí eu não estaria nem gravando com isso aqui tá ligado Eu vou gravar com o hack Você é louco filhão Nunca galera Beleza ó Agora eu vou matar esse parça aqui mano É muito da hora mano Ó o block hit velho Hit block É muito da hora Realmente é bem da hora Nossa que isso velho Ô louco Ah que isso cara Como é que eu morri pra esse cara Meu Deus do céu velho Primeira partida sacanagem Já perdi Ok amiguinho mais uma partida velho Mapa controle espacial Seguinte Eu acho que eu vou tentar focar mais na partida aqui tá ligado Porque se eu ficar falando demais acontece o que aconteceu na última partida né velho Aí não é muito good Enfim Vamos aqui pegar o nosso item logo de uma vez ó Tentar focar um pouco mais aqui beleza Bora lá então ó filhão Ok o parça ele já tá roxando Vou tentar chegar lá primeiro que ele tá ligado Chegar aqui ó Pá Pegar ele meio que distraído mano Nossa Agora a gente comba ele aqui ó Meu Deus Beleza Agora a gente tá com ele no void Agora você vai pro void também Ah desgraçado Aqui a gente me pegava pelas costinhas né Tomando um combo aqui ó Já foi filhão Beleza morreu Vai me chamar de hack Quer ver Não agora não vai dar pra ele me chamar Porque ele já morreu né cara Se eu tivesse tacado ele no void ele me chamaria Vai tá de boa vai Vou comer isso aqui agora O tab list também muda mano Fica meio que parecido com o da 1.7 aqui e tal Isso que eu achei bem interessante também É isso né cara Será que tinha índices aqui nesse Nesse voo Não sei velho Nossa tá aqui o cara no void Beleza Bobeou meu fera Se bobear Você acaba se lascando aí ó Ok mano Vamos tentar chegar aqui nesse fist Mas eu acho que já pegaram todas as coisas aqui né cara Ah não Tem derpou aqui ô louco Como é que os caras deixaram Um derpou aqui de bobeira velho Nossa mano Não pegaram nada daqui na real cara Beleza Que good Mano Aqui falta só mais esse cara na partida vai Vamos fazer isso aqui ó Vamos tacar esse derpou aqui E já pegar ele aqui desse lado Nossa mano Meu Deus do céu Caraca tá vendo só galera O bagulho trava e já volta como Com a nossa vida descendo tá ligado A gente pode morrer de bobeira sim mano Beleza filhão A última partida foi GG né Vamos tentar manter essa frequência aí de wins Mas é claro que eu quero vencer filhão Bora lá então ó Legal de entender aqui Ok capacetezão O parceria já tá ruxando Sério que eles tacam no void assim velho Meu Deus do céu Os caras são muito doidos na moral Ó outro cara aqui Meu Deus velho Beleza matei Por um 3 também cara Por um 3 o cara me tacar no void Você é louco filhão Acabou que ele caiu Ok ó Consegui uma endropor aqui Que ela meio que bugou Mas voltou pro baú Nossa riduzinho Hoje eu passo raiva aqui Eu tô sentindo que hoje Eu vou passar raiva aqui Com esse servidor Meu Deus do céu velho Espero que tenham curtido mano Estejam curtindo né No caso Essas animações aqui Agora eu mato esse cara Beleza Pensa que eu não te ouvi não Né safadinha Hehe Beleza Agora falta esse cara aqui mano Nossa Que cara tá travado velho Ô louco Por um segundo eu achei que o cara Não tomava knockback Mas não Só tinha dado uma travada mesmo Tá Falta um tal de Guta TV né E um tal de PG Alguma coisa assim né É quase o meu nome né TG Meu nome não né Meu Nome do meu canal e tal E é isso né velho Ah lá tem um parça lá Vamos ver se a gente consegue Chegar lá nele Beleza Nossa Travou na real velho Na real que o cara travou Beleza Agora morreu Nossa achei que ia atacar ele Ali do outro lado Aí ia ser sacanagem né velho Ok ó Vamos tentar subir aqui Falta só mais um carinha Na partida Que aquele ali ó Esse pai ele tá forte A gente tem que se ligar A gente tem que se ligar Que ele tá forte também Agora sim vai Agora a gente mata ele Só no hitblockzão Parceiro Se bobear Já toma combo E já morre Mano GG Mais uma partida aqui Uma vitória filhão Só bora filhão Caminho aqui no mapa Vilarejo galera Esse mapazinho aqui É good com kit ninja Mas só que felizmente Nessa conta aqui não tem né Então a gente vai ter que se virar O que a gente tem aqui Nesse baú mesmo Beleza Bora lá então né parça Aqui ó Não posso esquecer da bota TG Você é louco filhão Esquecer a bota Aí vai dar ruim pra nós Bora lá então Vamos ruxar pra cá É claro Beleza Ok Chegamos aqui Pá Temos que ruxar Na maior velocidade Loucamente Loucamente não né Conscientemente Porque se a gente ruxar Loucamente Posso fazer uma cagada né Aí calma Ferrar todo o rolê Então a gente tem que Ruxar com consciência O que eu tô falando velho Ruxar com consciência Meu Deus do céu Vai de boa vai Vou tentar ficar quieto Um pouquinho aqui mano Eu vou tentar focar mais no jogo Vai Nossa Beleza Matei um Agora a gente mata esse parque Tá pegando fogo bicho Tá pegando fogo bicho Agora vai morrer Não vai Vou me envolver nessa treta aqui Vou me envolver nessa treta Desses caras mesmo Que eu sou loucão Me envolvo em treta mesmo Parceiro Pra pegar aqui o mesmo Sou loucão Beleza Agora tem um cara atrás de mim Nossa Tem um cara Tá paradão aqui galera Todo lagado Se liga só velho Agora eu ia morrer Beleza Morreu É o bonde do lag galera Vamos Vamos na Na base do lag Do servidor Vamos que vamos Vamos dançar conforme a música Beleza Já que servidor é assim né Só sabe ficar lagado mesmo Então a gente tem que dançar Conforme a música né cara E se não A gente vai passar raiva Nesse vídeo Beleza Matamos mais um aqui ó Tá ligado Agora tem esse aqui também Beleza Só no hitblock Tô fazendo hitblock Porque eu acho bem da hora velho Hitblock que dá 1.7 taus né Como vocês já sabem E é isso né cara Vamos matar as pressas aqui agora Meu Deus Beleza Hitblock zingude Hitblock Meu Deus Nossa Calma Calma Matei Beleza Falta só mais um carinha na partida manos Sai de mim fogo chato Beleza Saiu Que doideira manos Beleza ó Agora falta só mais um carinha na partida Que é um taus de hard Não sei o que lá Cadê você meu filho Se pode precisar de uma bússola Onde será que tem uma bússola Acho que aqui não vai ter não Cara Eu acho que eu vou ter que ficar caçando o cara Né Meio que na raça mesmo Tá ligado Caçando de ilha em ilha O ruim que leva mó tempão né cara Mas fazer o que né A gente vai ter que achar ele de jeito de outro Olha lá Ele tá ali na real Beleza Mais fácil que eu imaginei Beleza então né Aqui ó Ele tá bem ali de traidão velho Eu venho aqui pra Já vai meu filho Tá distraído aí Vai pro void Beleza E a G mano O cara tava bobeando Tomou na cara e morreu Até a animaçãozinha da defesa Bem da hora Cês viram Só bora ganhar né cara Aqui ó Deixa eu ver se tem itens good Beleza filhão Aí sim GG velho Eu adoro quando vem speed no baúzão velho Que aí como a gente pode tacar na gente Pá Chega lá no fim de primeiro que geral Pegar todos os itens Aí vai ser uma delícia né mano Vamos ganhar rapidão as partidas E é isso né cara E por que deu uma travada Meu Deus do céu Agora meu PC também Já não basta servidor não meu PC Boa tá de sacanagem barça E cadê minha espada Mano Eu tinha pegado a espada Tenho certeza que eu tinha pegado a espada Agora o cara vai me matar Agora o cara vai me matar Porque eu tô sem espada Meu Deus do céu velho Cês tão vendo galera O que servidor faz comigo velho Ele judia de mim O que eu tô falando velho Meu Deus do céu Comecei a falar coisa Nada a ver agora Mas enfim Vamos aqui ó Ele judia de mim Caraca Tá Eu vou matar o cara que tá aqui ó Eu acho que esse aqui Foi o que tentou me matar Eu sem espada Ele tentou pegar na corvadia Agora eu vou matar os dois também Na corvadia Porque eu sou louco da ideia mesmo Beleza Nossa o cara não morreu velho Morreu beleza Agora mata esse aqui vai Agora você vai morrer Faleu Nossa Agora eu fugi daqui Porque senão Eu vou me lascar feio Meu Deus Quase que eu morro agora Fizeram um caminho aqui Nada a ver lá pro fist velho Eu louco Mano do céu Quem foi o doido Eu que não fui Tenho certeza que não fui eu Deve ser uma ponte de hacker também Né velho E tal Tem essa possibilidade Ok Tem uns partos se matando ali Eu não vou ficar bobeando aqui não Que alguém pode me Derrubar dali né Sei lá Na flechada E tá cara What Já venci a partida Ô louco mano GG Beleza né Vamos pra próxima Soba a hora filhão Caminho aqui no mapa Rica da morte Seguinte Eu acho que esse aqui Vai ser a última partida Cara Só pra né Esse vídeo aqui não ficar tão longo E tal Cara Comenta aí nos comentários Caso vocês queiram né Que eu trago vídeo aqui Mais longo aqui no canal E tal Ou se vocês preferem Vídeo mais curto mano O que eu quero saber Beleza Aí dependendo aí né Se a maioria quiser Que eu traga vídeo longo Ou Se a maioria quiser Que eu trago curto Eu continuo trazendo Beleza É isso né cara Pra mim não faz tanta diferença Porque meu Né meu processadorzinho aqui É bom do meu PC né Dá pra renderizar o vídeo Rapidinho tá ligado Demora mais ou menos O tempo do vídeo mano E tal É isso né cara O único problema aqui É minha internet manos Minha internet demora Mais ou menos uma hora Pra um pau o vídeo Tá ligado Só isso que não é muito good Beleza Vou matar as parças aqui agora Não consegue relar em mim não Ô louco velho Beleza Foi pro void É isso aí Nossa Tem parça aqui já ó Você não vai relar em mim não Meu fera Você vai morrer Meu Deus Beleza Na base do lag mesmo Mas é loucão Meu Deus do céu Calma Já foi Beleza Matamos aqui Três de uma vez Que doideira né Quer dizer Não foi de uma vez Mas matamos Isso que importa Nossa Achei que tivesse uma bota de diamante Não tinha Tá Falta mais três caras na partida Mano Tem um aqui que tá Fortão né Parece ser o bichão Esse cara aqui parece ser pró Vamos ver se ele é pró mesmo Nossa Ele é pró Ele é pró Realmente ele é pró Meu Deus do céu Caraca Calma 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 que agora a gente mata Nossa Meu Deus Calma Beleza Matamos Nossa GG Calma agora Calma Meu Deus Achei que ia morrer Agora achei que ia morrer Na moral Nossa Agora a gente mata esse cara Ah Que isso cara Mano do céu A gente tava indo bem Cara acabou conseguindo me matar Achei que ia atacar ele no voz Tá ligado Mas bom galerinha Foi isso aí Espero que tenham gostado Espero que tenham gostado Na mesma dessas partidas Descrivas aqui no canal Com esse mod aqui Beleza Lembrando Banido Meio que injusto Tá ligado Porque o mod Não tava ativado E tal Mas enfim Agora tá de boa Que ele é liberado Aqui no servidor Galera Se você quiser baixar Vou deixar ele aqui na descrição Tá Ative isso aqui De jeito nenhum Pra você não levar em ban Que é esse aqui Togo sprint E o Togo sneak Beleza Pra você não levar Um ban A toa Beleza E é nóis Eu vou deixar esse mod Aqui na descrição Tá Vamos tentar pegar Sei lá 2 mil likes Aqui nesse vídeo Mano Sei que vocês conseguem E é nóis Muito obrigado Triste do vídeo E até a próxima Valeu Fui Tchau